Oi, tudo bem? Gente, eu já fiz um vídeo para vocês mostrando uma trança boxeadora, lembra? Muita gente gostou, achou bem divertido, bem legal, mas também muita gente teve dificuldade de reproduzir. Realmente não é uma coisa tão simples, depois que você aprende, fica fácil, como todas as outras coisas, mas requer bastante prática, você tem que praticar bastante e tal, eu mesma ainda não sou muito boa nisso, eu aprendi esse ano ainda a fazer, final do ano passado, acho que final do ano passado, que eu comecei a fazer, aprendi e comecei a fazer, então assim, vai melhorando, vai melhorando, mas claro, não é uma coisa muito fácil, demanda um tempo, muita dor no braço até você conseguir fazer, tá? Mas aí hoje, para quem não conseguiu mesmo, para quem também não tem muito tempo de ficar tentando e ficar cuidando disso, porque afinal de contas, né, tem a correria do dia, eu vou dar uma outra dica hoje, tá? Para você dar uma ajeitadinha diferente no cabelo. Quer ver? Quer? Então fica aí, tá bom? Fica aí e depois no final do vídeo, você pode dar o seu like, se você gostar. Então, você vai precisar de uma escova, obviamente, e um pente para dividir, tá? Bem tranquilo. Ainda assim, se você não tiver um pente para dividir, você pode dividir com os dedos. Eu acho que o pente deixa uma divisão mais precisa, assim, tá bom? Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Então aí, ó, também, ó, tá com o cabelo ajeitadinho, né, bonitinho pra sair, pra qualquer coisa que você queira, né, não precisa se preocupar com, com... Agora, só, você só se preocupa agora com a make, né? Gostou? Então, já sabe, dá o seu like e se você não se inscreveu, se inscreve também, tá bom? Desejo que Deus te abençoe muito, muito, muito mesmo, tá? Obrigada por estar aqui comigo. Volte sempre pra, pra me visitar aqui, tá? Beijo, beijo, beijo rosa!